Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, tem gente que se dividiu para levar para o meu pessoal. Oi, Jonathan, fala alguma coisinha aí. E aí, gente, diretamente nos estúdios do SBT. Estamos aqui nos estúdios do SBT, aqui, do SBT. Tchau, Max. Tchau. Ô, Márcia, cuidado com aquele lá, hein, meu. Vai lá. Vamos lá. Com a amiga.